Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê, Stark Funk Então solta a batida a seca Não solta, não vá E a nova era, e a torta picada E o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser a dificuldade vai passar passando Bate cabeça, mas eu aprendi raro Valorizei, valorizaram, mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó, gente boa, nunca me vi à toa Tô na chuva pra se molhar, vodka e garoa E buscar de um objetivo pra minha família Os picos ficam bolados com a picadilha Portão de ouro no pescoço e a cilete Em cima da refeito, se é dosa mais paniquete Domingão tá de acordo, no final sei que é aqui E o solzão vem refletindo na Lá de Juliés Especialista trabalha no artigo Zé, Zé Especialista trabalha no artigo Zé